Olá, meu nome é João Marcos, tenho 48 anos, sou engenheiro eletricista e moro em Matosinhos, uma pequena cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu resolvi gravar esse depoimento para contar para vocês um pouco da minha saga para aprender o inglês até eu conhecer o curso do Mário Vergara. Eu sempre estudei em escolas convencionais, essas escolas, esses cursos ofertados comercialmente por aí. Já tive professoras particulares e nunca, até então, consegui a minha fluência desejada. Há uns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos, eu me matriculei num curso de inglês ofertado pela UFMG, onde as aulas eram ministradas por alunos do curso de letras. Naquela época, eu tive uma professora que me disse que iria abandonar o curso, não iria dar mais aula, porque ela não concordava com os métodos de ensino. Ela dizia que inglês, assim como português ou qualquer outra língua, se aprende primeiro ouvindo, entendendo, para depois conseguir, então, uma condição de se comunicar e falar na língua que você esteja estudando. Pois bem, eu já perdi algumas oportunidades profissionais para não ter uma fluência no inglês. E ano passado, no final do ano, eu estive em viagem a serviço e eu percebi que se eu tivesse um inglês fluente, essa viagem seria muito mais bem aproveitada. Eu estive na França e lá fiquei hospedado em um hotel. E o que me chamou a atenção nesse hotel foi uma recepcionista que falava fluentemente uns dois ou três idiomas. E aí, eu, com o meu papo inglês, perguntei para ela como é que ela conseguia aprender essas línguas, se ela estudava muito ou não. Para minha surpresa, ela disse que não, que nunca tinha estudado língua nenhuma. Que ela era francesa, mas que, pelo fato de trabalhar em hotéis, ela estava sempre em contato com pessoas de diversa parte do mundo. E essa exposição às diversas línguas, ela acabou aprendendo e tendo uma certa fluência em dois, três, talvez até quatro idiomas, uma fluência muito boa. Eu voltei um tanto quanto frustrado da minha viagem, porque eu percebi que realmente tinha alguma coisa de errado. Por que eu, estudando inglês há tanto tempo, não conseguia fluência e uma pessoa que nunca tinha estudado língua nenhuma conseguia ter uma fluência tão boa em mais de uma língua? Resolvi, então, investir um pouco mais no meu inglês e procurando na internet algum curso online, um curso na web, porque eu não queria mais me matricular nesses cursos convencionais, eu descobri a Semana do Inglês, que é um evento que o Mário Vergara promove. E, neste evento, ele dá uma pequena amostra do que vai ser o curso dele. Ele passa para a gente um texto sobre Alice. Eu fiz alguns dos exercícios que ele propôs e eu vi, então, que era um método diferente e que valia a pena investir. Eu acreditei na ideia do curso. Resolvi me matricular. E, para minha surpresa, o Mário fala exatamente aquilo que eu já tinha visto na prática. Primeiro, que o inglês se aprende ouvindo, aprende se entendendo para depois se comunicar. E outra, que o tempo de exposição ajuda muito o seu entendimento, o seu conhecimento da língua. Foi o caso que eu contei para vocês daquela pessoa lá do hotel que eu fiquei hospedado. Eu já estou com mais ou menos uns dois para três meses de curso e confesso para vocês que o ganho que eu já tive nesse período de tempo foi proporcionalmente muito maior do que todo o tempo que eu já estive estudando até então com os métodos convencionais. O interessante do curso do Mário Vergara é que ele não inventa a roda. É como se ele ensinasse a gente a rodar a roda no sentido correto e mais no tempo adequado. Porque, à medida que você vai avançando no curso, você vai vendo que você pode adaptar os métodos e as técnicas que ele ensina à sua realidade do seu dia a dia. Ou seja, você coloca o seu curso personalizado para aquilo que te atende. E não existe, como ele mesmo diz, não existe o método Mário Vergara. O que ele ensina para a gente são várias técnicas, várias formas de você estudar o inglês e outra, ele tem uma expressão muito interessante que é aproveitar o tempo morto. O que é isso? É você se expor ao inglês naquelas atividades corriqueiras do dia a dia, como por exemplo, quando você está indo ao supermercado fazer compra, quando você está tomando banho ou mesmo se dirigindo para o serviço. Você pode estar aproveitando todo esse tempo para poder estar exposto ao inglês. Bom, eu não quero me alongar mais, eu só queria deixar aqui para vocês o convite que ainda não fizeram a matrícula no curso do Vergara ou então ainda não conhecem todo o site do Mário Vergara, que façam inscrição no curso. Vale muito a pena, eu estou extremamente satisfeito. E mais uma vez, faço o convite para vocês, conheça um pouco da metodologia que o Mário passa para a gente e do curso do Mário. Ok, é isso aí. Até mais.